Fala moçada! Hoje eu vim aqui falar de um lançamento que já nem é tão novidade assim, que já saiu por aí na mídia, na mídia especializada dos blogueirinhos de cerveja aí. É um equipamentinho que ajuda você a carbonatar sua cerveja. Ajuda porque, assim, na boa, você não precisa desse equipamento para carbonatar sua cerveja. Mas eu vou mostrar para você que, como se você tiver esse equipamento, sua cerveja sobe de nível. O resultado final dela fica um resultado profissional. O equipamento é esse aqui, ó. Carbonbeak Nano. Eu estou aqui com as minhas mangueirinhas, né? Eu uso essas mangueirinhas ali, pneumáticas aqui. Ele não vem assim, tá? Ele vem só com dois conectores aqui. Nem são esses, são outras medidas. Mas como o meu equipamento é assim, meu setup é assim, eu troquei os conectores. Deixa eu desmontar aqui para mostrar para vocês basicamente o que significa isso aqui. Bom, esse equipamento basicamente é uma unidade de processamento, uma válvula eletromagnética e um sensor de carga, né? Como se fosse uma balança, um sensor de carga. Resumidamente, o conceito disso é que ele pesa o cilindro, você deixa o cilindro de CO2 aqui de acordo com os parões que você programar. Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo. Ele vai injetar o CO2 dentro da cerveja e vai medir quanto de CO2 em peso está saindo do cilindro. Assim ele controla exatamente o tanto de CO2 que você está mandando para a cerveja. Exatamente aquilo que deve jogar na cerveja para carbonatar conforme o estilo da sua produção ou da sua ideia de carbonatação. Porque existem os parâmetros normais e existem as loucuras que a gente quer fazer. O equipamento, ele vem assim, ele vem essa unidade, vem com uma fonte, né? Os conectores não são esses, mas o Elson lá da Bierwegg, ele disse que vai ter opções para conexão. Você, o funcionamento é bem simples. Aqui é a entrada de CO2, aqui você liga no cilindro, aqui você liga no post-mix, no barril, qualquer coisa. Você pode carbonatar qualquer quantidade de barril de 30, barril de 10, 20, post-mix, no diabo, né? O equipamento é versátil, é bastante simples. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, isso aqui é uma célula de carga, é um dispositivo delicado, Então, não larga seu post-mix em cima dele, tem que colocar com carinho, para ele não machucar, né? Carinha, carinha. E, muito simples. Aí, nós vamos falar um pouco aqui depois, um pouco, depois vamos falar. Vamos falar aqui como que você usa. Primeiro, você vai lá na Apple Store ou na Google Store lá, e Play Store, as Stories da vida. E, baixa o aplicativo, chamado Carbobit Nano. Carbobit Nano. Instala ele. E aí, a gente vai falar sobre a configuração. Beleza? Vou mudar agora a câmera, para a gente ver a tela do celular. Bom, primeiro passo, vamos calibrar o bichinho aqui, né? Primeiro, vamos conectar. Conectar, Carbobit, aqui na fila. Conectou. Agora, vamos calibrar a criança. Caralho, tinha um quilo aqui, peraí. Foda-se, tem um quilo aqui. Um quilo e um. Deixa quieto. Um grama não vai fazer diferença, né? Deixa eu achar aqui o... O aplicativo de novo. Espera um pouquinho aqui, o que eu vou achar? Bom, o primeiro passo que nós vamos fazer, É conectar o bicho. Vou sair, então, ele desconectou, né? Na hora que ele conectar, a gente vai no ajuda E vai calibrar. Deseja calibrar? Sim. Então, vamos colocar um quilo aqui em cima. Quando der ok, ele vai estar calibrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Booth. Ops, é ali, né? Beleza, ó. Pronto. Calibrou. Antes da gente começar a fazer, É o que eu sugiro vocês fazerem geral. Ó, conecta todas as as mangueiras. Regula a pressão que você quer aqui. Eu vou deixar com dois bares. Aí, meu cilindro tá no último já. Nem sei se ele tem gás suficiente. Olha lá. Vou deixar dois bar que é pra acelerar o processo. Fazer isso aqui com uma mão é uma beleza, né? E aí, tu coloca o cilindro com toda calma Sobre a célula de carga. E aí, você não vai mexer mais no equipamento. Ok? Agora nós vamos voltar aqui. Não sei se já caiu de novo a conexão. Agora nós vamos voltar aqui pro aplicativo. E vamos traçar o perfil do CO2. O volume do CO2 conforme a tabela de carbonatação. Vamos lá na tabela. Eu vou fazer uma EIO europeia. E aqui, ó. Tá dizendo, ó. Entre... Da Bélgica, desculpa. Aqui, ó. Trigo, fio e areio. Entre 1.9 e 2.4. Você pode usar as tabelas que tem na internet. Eu quero bem carbonatado. Então, eu nem vou colocar 2.4. Eu vou colocar 2.5, velho. Foda-se. Cerveja é minha. 2.5. Líquido de cerveja. Então, aqui tem que ser em ml. Tem que ser 0, 1, 9, 9, 9, 9. Ops, não. Não é em ml. É 19. Pronto. 19 mil ml. Espaço vazio. Aqui, sim, tem 1 litro. Meu. Poxa, o micro está cheio. Temperatura de extração. Serão 4 graus. Opa. Tem que ser 0, 4 graus. Na média, tá? Pode ser um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima. Em geral, minha geladeira fica entre 3 e 4. Eu vou colocar na pior das condições. É... Volume de CO2 retido. Vamos ver na tabela. Quanto que tem de volume de CO2 retido. A minha foi fermentada bem alto. Foi acima de 20 graus. Então, eu vou colocar... A tabela aqui está... É... 0,850. Eu vou colocar 0,80. Porque a minha foi fermentada em 24, 25, tá? Então, é 0,80. Ok. Então, agora... Está tudo ok. É só eu fazer o seguinte, ó. Enviar. Quando eu envio, ele envia esses dados para o gerenciador. E habilita aqui o botão de iniciar. Ok? Então, vamos lá. Iniciar. Ele vai abrir a célula. Abriu. Está injetando gás. Eu não vou mais mexer ali, tá? Porque a gente mexe. Qualquer mexidinha que você der aqui, altera a célula de carga. Ó. Está carbonatando. O lance é o seguinte, ó. Se não acabar o meu gás... Ele vai carbonatar já, já. É... Eu não sei se eu tenho gás suficiente, cara. Vamos rezar, Patrícia. Então, eu vou ter que pegar o outro cilindro lá e começar tudo de novo. Vamos ver se ele vai continuar carbonatando. Aí, ele vai injetando. E aí, é o seguinte. Deixa eu virar a câmera para não falar aqui, olhando olho a olho. Ó, já está 12%. Aí, é o seguinte, ó. É... Você pode fazer de duas formas. Deixar assim. Do jeito que está. Ele vai carbonatando. É... Vai injetando o CO2 na medida do que precisa ali. Ou você pode pegar e dar aquela tradicional ajudadinha no equipamento. Que é aquela chacoalhada. O chacoalhar, ele ajuda ali a absorver mais rápido o CO2. Então, você é preguiçoso que nem eu. Você quer deixar ele ali injetando. Vai fazer outra coisa que o bicho vai carbonatar. Se não, você quiser um pouquinho mais depressa. Para acabar o processo rápido. Você dá uma agitadinha. De vez em quando, você vem aqui e dá uma agitadinha. Ele vai. Então, o processo é bem simples. E muito, muito preciso. Eu vou mostrar para vocês a IPL que eu vou colocar lá no canal. Que foi carbonatada com isso daqui. Cara, vocês vão ver que sensacional que ficou a carbonatação dela. A espuma perfeita. Microbolhas. Ficou uma espuma cremosa. Porque o nível de CO2 dentro da cerveja está ideal. Então, Bierweg Carbobit Nano. Top de linha. Top de linha. Depois eu vou mostrar mais o resultado para vocês. Então, espera aí. Olha. Olha. 14 e 12. 14 e 14. E ele já chegou aí, hein? Vou dar mais uma chapanhadinha para ver se vai. Estava em 96. Vou deixar vocês tontos. Vamos ver. Até onde vai. 98%. Daqui a pouquinho ele apita. Eu comecei às 14 e 4. Então, tem 10 minutos. Talvez 11 minutos para carbonatar. Com o meu cilindro quase sem gás. Olha lá. 100%. Daqui a pouquinho ele chega. Vai apitar lá. Ele deve parar. Pronto. Olha lá. Chegou. Aí agora é esperar o ácido carbônico fazer efeito. E aí, de chão. É só beber. Então, é muito simples. E a grande vantagem é a precisão. A grande vantagem é a precisão. Como eu disse lá no começo. Você precisa do Carbobit para carbonatar a cerveja? Não. Precisa. Se você puder comprar. Se você usar. Vai ficar melhor sua cerveja? Definitivamente vai. Tudo que a gente faz, assim, normalmente, é empírico. Eu sempre fiz empírico. Minha experiência. O meu jeito de fazer. O jeito que eu consegui encontrar, assim, ao longo da minha trajetória. Eu coloco lá uma pressão X, chacoalho certo tempo e, porra, funcionava. Mas tem dois aspectos que me incomodam muito. Primeiro, para cada tipo de cerveja, para cada estilo de cerveja, você tem uma carbonatação. E, muitas vezes, essa pressão que a gente põe, ela pode ficar acima, pode ficar abaixo. Ela não serve para tudo. Certamente não serve para tudo. Mas, a gente vai levando com a barriga. Deixa eu tentar arrumar. A gente vai empurrando com a barriga para fazer. E sai. Você bebe. E de boa. Depois, quando a gente vai fazer a extração, eu, por exemplo, eu tenho um cilindro aqui e eu fiz lá um divisor lá dentro, lá. Então, vai para a mesma pressão que está aqui, vai para os dois barris aqui. A mesma coisa na minha outra geladeira lá. Eu tenho três postmix lá. A mesma pressão que eu põe a extração aqui, eu extraio as três. Então, isso é uma merda, assim. Como precisão para o resultado final da sua cerveja, é uma merda. Então, com isso aqui, eu dou um passo fundamental. Que é garantir a quantidade exata de CO2 para o estilo que a gente está querendo tomar. E aí, eu estou fazendo um outro negócio. Comprei um reguladorzinho aí. Depois eu vou mostrar para vocês. Não chegou ainda. Mas, eu vou fazer uma divisão interna na geladeira ali. Cada barrilzinho tem o seu medidor de pressão. Então, eu libero a pressão aqui fora. Mas, lá dentro, eu regulo idealmente para cada cerveja. Aí, sim, fica um serviço final. Mas, hoje o assunto aqui é o nosso querido carbobit nano. E aí, parabéns ao Nelson, à Virveg, pelo projeto. Funciona. É top. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver como é que fica. Valeu. O meu é que está filmando. Se sair um, você já sabe o que está acontecendo. Né, minha? É, por certo. Aí, eu estou regulando a torneira aqui. O que é? A pressão já está bruta. Dá uma olhada, né, Sabrina? Está ruim, né? Eu nem fiz a espuma ainda. Isso aqui é só espuma. Não. Olha a espuma. Esse é o trabalho do carbobit. Ficou top, né? As bolinhas subindo. A pinta limpa, né? As bolinhas subindo. Está perfeito. Olha. É adoratação top. Então, assim, vocês viram aí. O resultado é fantástico. Eu fiquei surpreso. Estou sendo bem honesto com vocês. Eu recebo bastante pedido de gente. Ah, pô, me ajuda a divulgar o equipamento. Sim, divulgar. Eu não ganho dinheiro com isso, gente. Eu gosto de ajudar a galera empreendedora da cerveja aí. Que mete a cara, tem umas ideias loucas e tenta fazer a vida do cervejeiro mais fácil ou mais glamorosa. Sei lá, como vocês queiram. Eu achei do caralho o equipamentinho. Uma coisa que eu vou fazer da próxima vez para acelerar o processo da minha transferência de CO2 para o barril é usar ele em série com a minha bombinha. Sabe aquela bombinha de recirculação? Eu vou ligar a saída daqui do CO2 naquela bombinha, naquele dispositivo e vou ficar circulando a cerveja. Então, isso deve fazer com que a absorção do CO2 seja bem mais rápida do que é assim. Ou evitar que eu fique chacoalhando. Porque eu fiz duas carbonatações com isso aqui. Uma, eu não chacoalhei. Eu deixei ele lá, injetando o CO2 lá do jeito que ele mentava. Vou lá uns 20, 30 minutos para encher, para carbonatar, para transferir toda a carga de CO2 para o post mix. Mas eu esqueci ele lá, larguei ele lá. Então, o começo vai rápido, mas depois demora um pouquinho, né? Porque tem a transferência do gás para o líquido, demora muito e não acontece ali, tá? Isso não acontece ali. Eu vou deixar um card aí nas aulas do Jamal. O Jamal fala bastante sobre carbonatação. Eu não vou fazer um vídeo para falar de um negócio que o Jamal explicou tão bem. É desse jeito eu ficar aqui repetindo algo que já está tão bem detalhado nas explicações ali do Jamal. Basicamente, nesse caso aqui, você injeta todo o volume de CO2, todo o peso de CO2 que você precisa para que aquela cerveja fique com a carbonatação desejada e ideal. Então, se você não agita, isso vai... essa incorporação vai levar um tempo. Vai levar um tempo essa incorporação vai... as moléculas do CO2 vão levar um tempo para entrar no líquido, que é o tal que a gente chama de carbonatação lenta. Leva dois, três dias. Depende da pressão que você está trabalhando. Depende da temperatura também. Ou, quando você agita, que é no caso daquela bombinha, essa agitação, essa movimentação das moléculas faz com que o CO2 já seja incorporado na cerveja mais rapidamente. Praticamente em tempo real. Não fica legal ainda o sensorial, porque precisa de uns dias aí, um ou dois dias, para fazer lá o ácido carbônico, ele, né, gerar a reação química que gera o ácido carbônico e a gente ter aquela sensação de picância da carbonatação bem feita. Mas a espuma ficou top, ficou um creme impressionante, um cremezinho da hora. Agora, as bolinhas saindo, perfeito, cara. Adorei. As duas que eu carbonatei, eu achei a primeira, que eu não ajeitei, demorou um pouco mais. Hoje, essas vocês viram aí. A primeira eu fiz um teste, e a segunda, eu falei, não, eu vou ajeitar igual os caras que recomendam. Eu fiquei dando uma ajeitadinha ali, ela demorou, se eu não me engano, 11 ou 12 minutos para carbonatar, para passar transferir tudo, CO2 para o barril. É, top, top. A Beerweg, eu vou deixar o endereço aqui, ela está vendendo esse equipamento. Use o cupom de desconto, o Elton Assisto, como está aparecendo aqui na tela, tudo junto, você vai ter um descontinho lá. Vale a pena, se você puder comprar, eu vou dizer para você, muda, muda o patamar da cerveja. Porque aquilo que a gente faz, né, cara, agitar lá, tal, não sei o que, é tudo empírico, né? O empirismo danado. Não tem muita ciência. Eu aprendi aquilo, eu faço daquele jeito lá, mas uma hora tem muito gás, outra hora tem menos, todos os estilos você acaba fazendo do mesmo jeito. Então, assim, funciona, funciona. Tá legal? Tá legal. Você quer subir o nível? Você quer que ela fique perfeita? Você precisa de algo com maior precisão. E o Carbobit Nano faz exatamente isso. Ele faz maior precisão. Se você puder ter um equipamento desse, é como, eu diria assim, uma automação do processo de fazer. Você precisa comprar uma panela automatizada? Não. Com um saquinho de vals você faz cerveja. Com um saquinho de vals você faz cerveja. O americano faz um cooler. Mete o malte lá dentro do cooler, lá com água quente e larga lá. Eles fazem, muita gente faz assim, australiano, muitos cervejeiros fazem assim. Basicamente isso. Agora, se você quer um controle melhor, você aprimora os seus equipamentos. Termômetro, no caso do equipamento elétrico, resistência com P&D, tal, tal, tal. Você vai controlando a temperatura. Na fermentação, a sua cerveja muda absolutamente de patamar. Quando você começa a controlar a temperatura da fermentação, a sua cerveja muda. A sua cerveja é outra cerveja. Você começa a afinar uma pessoa que realmente sabe fazer cerveja. Quando você começa a controlar a fermentação. E assim eu te diria para a carbonatação. Se a cerveja sobe mais no degrau. Ela sobe no... Pode ser assim. Ah, pô, isso aqui é a última bolacha de pacote. Não. Mas é assim, cara. É aquela cerveja que é um creme contra aquela cerveja que tem aquelas espumas, aquelas bolotas. Então, se você puder adquirir, põe na tua lista de desejos aí. Guarda o dinheirinho para no final do ano que você vai te presente. Ou se você tiver o dinheiro, vai lá. Vai na BRVEG direto no site. Porque em outros sites de compra eles não têm desconto, tá? Então lá no site da BRVEG. Se eu uso o cupom de desconto, é ali, então assiste tudo junto. Que nem está aparecendo aqui. E você vai ter um desconto. Beleza? Parabéns aí ao Elcio, a BRVEG. Show de bola. Fiquei bastante contente com o resultado. E recomendo. Recomendo 100%. Top de linha. Bacana.